Música Amém Maria, meu Deus, nunca de casa nova cair, eu só de casa velha 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 cair. Amém Maria, meu Deus, nunca de casa nova cair, eu só de casa velha 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 cair, eu só E aí E aí na cidade, na minha Eccu-tun-tun O campeão desfair na fé Eccu-tun-tun Olha a amizade, na minha Eccu-tun-tun Olha a amizade, na minha Eccu-tun-tun Campeão desfair na fé Ei, tu-tu-tô, seu viver foi acabar Ei, tu-tu-tô, seu meu palé é curar Ei, tu-tu-tô, olha a misada de maminha 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 Você tá comigo que eu quero aprender, ai, tu-tu-tô, olha a misada de maminha Ei, tu-tu-tô, olha a misada de maminha E se não tem que jogo, você vê, ai, tu-tô, olha a misada de maminha Ei, tu-tô, olha a misada de maminha eu sei Hast Ada eu sei Hast Ada pu-d-n-t-n pu-d-n-m-n eu vim já pentru na Tomem-bora, too-bibora, tua dó Tomem-bora aquela dó que ele vai pro chão Tomem-bora, too-bibora, teu-bibora, pra dó Tomem-bora pra lá tôa, tô-bibora pra dó Vamos embora, vamos embora, vamos embora pra nós Ele vai estar me chamando, vamos embora pra nós Vamos embora, vamos embora, vamos embora pra nós Um favor que mudou, 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 um favor que mudou. Por favor, não me jogue no chão 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 Não me jogue no chão